Nos destaques do panorama de hoje, pela segunda vez, Bolsonaro vai ser investigado no inquérito das fake news por vazamento de um documento sigiloso. O deputado Ricardo Barros presta depoimento em um clima tenso na CPI da Covid. E o Brasil perde para a Covid o ator Tarcísio Coragem Meira. É preciso coragem que a vida é viagem, destino do amor. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Abra esta edição pra te contar que hoje aconteceu o depoimento mais esperado dessa segunda temporada da CPI da Covid. E quem foi ouvido pelos senadores foi o ex-ministro da Saúde e atual líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros. Por que o depoimento dele era super importante? Porque ele é peça central da investigação sobre a compra da vacina Covaxin. Porque, segundo o deputado Luiz Miranda, Bolsonaro citou Ricardo Barros ao denunciar as irregularidades na negociação do Ministério da Saúde para comprar doses da vacina Covaxin. Segundo o deputado Miranda, ao ouvir as denúncias em uma reunião no Palácio do Planalto em março, Bolsonaro disse que isso era coisa de Ricardo Barros e que acionaria a Polícia Federal. Inclusive, a PF apura se o presidente realmente cometeu crime de prevaricação por supostamente não ter pedido a apuração desse caso. Sobre esse assunto, Bolsonaro confirma ter se reunido com os irmãos Miranda, mas nega que eles tenham feito essas denúncias. E, até hoje, ele não desmentiu ou defendeu Ricardo Barros nesse caso. Bom, eu já adianto para você que esse depoimento foi bem tumultuado. Porque o deputado é um político experiente. Ele já está no Congresso desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, como ele é muito argumentativo, ele tentou controlar os trabalhos dos senadores. E, inclusive, atacou os membros da CPI. Ele disse que o relator da comissão, Renan Calheiros, só aceitava fatos que interessavam a sua narrativa. E que a CPI criava versões. Depois disso, ele foi alertado pelo presidente da CPI, Omar Aziz, para mudar de estratégia e respeitar a comissão. Deputado Ricardo Barros, por favor, vossa excelência, responda as perguntas. Os seus comentários sobre a comissão parlamentar de intérdito, o senhor fale daquela porta para fora. Desculpa, eu estou na CPI, presidente. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No meu estado, e aquele cara que morre pela boca, é chamado de Tucunaré. Devagar com a dor, porque o santo é de barro. Não dê uma de Tucunaré aqui, deputado. Por favor. Mas não foi isso que aconteceu. O deputado continuou tentando desconstruir o que já foi dito em depoimento. Então, por exemplo, teve um momento em que ele foi perguntado sobre aquela frase do deputado Luiz Miranda. E na CPI, o deputado deu um de desentendido. E a sessão foi suspensa. Aqui, vossa excelência, atribui a menção de seu nome pelo presidente da república, no episódio em que os irmãos Miranda denunciaram irregularidades na aquisição da Covaxin. Eu peço, senhor presidente, eu poderia também repetir o vídeo, senhor presidente? Não, presidente, isso é um procedimento totalmente impróprio. Por favor. Eu queria deixar o cara fazer a defesa dele, próprio, quando não lhe interessa. Durante o depoimento, Ricardo Barros ainda negou que tenha participado de qualquer negociação da Covaxin e que tenha relações com Francisco Maximianos, sócio da Precisa. Ricardo Barros disse que apenas recebeu o Maximiano no gabinete quando ele era ministro da Saúde. E, nesse caso, a CPI investiga a aceleração de compra de vacinas com a Precisa Medicamentos que tem como dono justamente o Francisco Maximiano, que pedia pagamentos adiantados. E, na época da compra dessa vacina, o deputado Ricardo Barros apresentou emendas no Congresso para acelerar aprovações da Anvisa de vacinas da Covaxin. Outro assunto que foi perguntado foi sobre Roberto Dias. Ele é aquele que supostamente pediu propina de um dólar por dose, sabe? Então, o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, disse que não indicou Roberto Dias para o cargo de diretor do Ministério da Saúde e também nem a servidora Regina Célia, ela que teria aprovado a compra como técnica do Ministério. Só que Ricardo Barros admitiu que já esteve em confraternizações no apartamento dele com Roberto Dias. Ricardo Barros voltou a ser questionado novamente pelo relator da CPI, Renan Calheiros, sobre a suposta frase que o presidente Jair Bolsonaro teria dito ao deputado Luiz Miranda. Mas Ricardo Barros aproveitou para se defender. O deputado Luiz Miranda não afirmou em nenhuma das suas entrevistas, nem no depoimento da Polícia Federal, que eu tivesse participação no caso Covaxin. Claramente, o deputado está mentindo nessa parte. Eu e você ouvimos na CPI que o deputado Luiz Miranda falou claramente, sim, o nome de Ricardo Barros, né? Bom, os senadores também questionaram o líder do governo sobre os negócios do Ministério da Saúde com a Global Medicamentos. Isso aconteceu na gestão de Michel Temer, na época em que Ricardo Barros era ministro da Saúde. E por que isso é importante? Porque a Global Medicamentos é do mesmo dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. E a Precisa foi a intermediadora da compra da vacina Covaxin. E a suspeita é que Ricardo Barros tenha facilitado negócios com as empresas de Maximiano, incluindo pagamentos adiantados de medicamentos da antiga Global, que nunca foram entregues. Só que Ricardo Barros justificou que a Global não recebeu esses medicamentos da fabricante internacional por um problema com a Anvisa e que essa questão já foi judicializada depois. E após tanta pressão, o clima ficou bem pesado na CPI. E foi aí que Ricardo Barros resolveu atacar a comissão novamente. Depois disso, a sessão foi suspensa mais uma vez e horas depois a sessão voltou rapidamente. E aí o presidente da CPI decidiu suspender de vez a sessão e transformar o convite de depoimento do deputado para uma convocação. Então, por isso, ele vai ter que prestar depoimento novamente. A senadora Simone Tebet explicou porque todos os senadores ficaram bem revoltados com Ricardo Barros. O depoimento do líder do governo começou mal e terminou pior ainda. Ele começou mal e, para minha surpresa, é um homem experiente. Reconheço isso. Não é à toa que é líder, já foi líder e já foi ministro da Saúde. Mas começou com soberba, começou afrontando colegas parlamentares e, durante o processo, ainda teve a desfaçatez de querer nos engabelar e enrolar em cima daquilo que nós dominamos. Na CPI, enquanto os senadores aqui estiverem, a mentira não vai ser a última palavra. Mais uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a abertura de um inquérito sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal. Essa decisão atende a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira. E essa notícia crime, que foi endereçada a Alexandre de Moraes, foi assinada por todos os ministros do TSE e traz o relato da suposta conduta criminosa que foi atribuída a Bolsonaro. Porque no dia 4, o presidente divulgou nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura um suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018 e que, conforme o próprio tribunal, não representou qualquer risco às eleições. Alexandre de Moraes determinou a remoção dos links que foram disponibilizados por Bolsonaro com a íntegra da investigação e também pediu o afastamento do delegado da PF que era responsável por esse inquérito. Essa investigação da conduta de Bolsonaro vai ser integrada ao inquérito das fake news que foi aberto em 2019 no STF para apurar a disseminação de conteúdo falso na internet e também ameaças a ministros da corte. E eu falei no começo que era mais uma derrota para o Bolsonaro porque ele já é formalmente investigado no inquérito desde o início de agosto quando o próprio ministro Alexandre de Moraes atendeu a um outro pedido unânime do plenário do TSE que estava relacionado a outra conduta do presidente da República. E nesse caso, foi porque Bolsonaro usou uma transmissão ao vivo na internet e na TV Brasil, que é uma emissora pública, no dia 29 de junho para atacar as urnas eletrônicas e disseminar fake news que já foram desmentidas por órgãos oficiais. Depois da discussão do voto impresso ser enterrada no Congresso o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso anunciou hoje quatro novas medidas para tornar o processo eleitoral mais transparente e confiável em meio a essa onda de desinformação que cerca esse assunto. Como eu contei aqui para você ontem, mesmo com a derrota Bolsonaro continua colocando em xeque a segurança do sistema eletrônico e também a realização de eleições em 2022. E diante desses constantes ataques que o sistema de votação eletrônico tem sofrido a justiça eleitoral vai tornar público acesso a alguns mecanismos de auditabilidade da urna como a inserção dos programas, a inspeção do código-fonte, o teste de integridade do dispositivo e ainda vai estimular a presença de fiscais independentes no TSE para testarem a confiança em cada uma dessas etapas. Vou explicar que é para você agora melhor cada uma dessas mudanças. Dentre as medidas que foram anunciadas, o Tribunal Eleitoral apresentou a possibilidade de partidos políticos, técnicos e especialistas inspecionarem os códigos-fonte que é o programa instalado na urna que permite a computação do voto e a totalização do resultado. Isso vai acontecer um ano antes da realização das eleições. Então, a partir de 1º de outubro desse ano, os interessados vão poder comparecer ao tribunal para acompanhar o processo desde o início. Antes, essa inspeção só podia ser realizada seis meses antes do pleito. Outra novidade apresentada pela justiça eleitoral na tentativa de despistar os boatos é a possibilidade dos partidos políticos participarem como fiscais do processo de inserção dos programas computacionais na urna. O convite aos dirigentes e filiados partidários tem a intenção de garantir que os envolvidos verifiquem que o software utilizado é o mesmo que foi assinado digitalmente e lacrado. O conjunto dessas medidas inclui também um estudo em desenvolvimento pela Secretaria de Tecnologia do TSE e o objetivo é aumentar o número de urnas eletrônicas auditadas às vésperas das eleições no teste de integridade. Esse processo consiste na escolha de 100 urnas aleatoriamente para serem submetidas a uma simulação de votação em que são coletados os votos dos eleitores também em cédulas de papel para contrastar com os registros contidos na urna. Por fim, o Tribunal Eleitoral anunciou também a criação de uma comissão fiscalizadora formada por instituições públicas e cidadãos que terá o papel de acompanhar dentro do TSE cada etapa da preparação das urnas. O objetivo é que os envolvidos entendam como é que funciona o processo eleitoral em suas variadas fases de execução. E depois de anunciar todas essas mudanças, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, aproveitou para mandar um recado para quem não acredita no sistema eleitoral. A verdade é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores. Nós nos dirigimos a todas as pessoas de boa fé. Para a má fé, nós não temos solução. Nós combatemos o ódio, a mentira, a desinformação e os ataques descontrolados com amor ao Brasil, verdade, transparência, educação e respeito ao próximo. No Vacina Assim de hoje eu vou te contar mais detalhes sobre a treta que já está se arrastando há dias. Eu estou me referindo a um episódio que está acontecendo aqui em São Paulo. E hoje o governador do estado, João Dória, disse que vai enviar ao Supremo Tribunal Federal um pedido para obrigar o Ministério da Saúde a enviar 228 mil doses da vacina da Pfizer que o estado está pedindo desde a semana passada. Ele disse também que outros estados e municípios vão levar ações semelhantes ao STF. De acordo com o João Dória, mais de 11 milhões de doses de vacinas estão estocadas num depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. Nós teremos muitas outras ações impetradas no Supremo Tribunal Federal por governos estaduais que não estão recebendo vacinas, por prefeituras de capitais que não estão recebendo vacinas. E para nossa surpresa, encontramos ontem pela manhã 11 milhões e 400 mil doses de vacinas estocadas no depósito do Ministério da Saúde em São Paulo. Mas o Ministério diz que o centro de distribuição tem atualmente 5 milhões e 800 mil doses de imunizantes contra a covid-19. E destas, 2,6 milhões serão liberadas nos próximos dias. E outras 3 milhões de doses aguardam o trâmite para a liberação dos órgãos reguladores que atestam a qualidade dos imunizantes. Bom, recapitulando aqui para você todo o início dessa treta. A história começou porque o Ministério da Saúde acusou o governo de São Paulo de ter feito retiradas a mais de doses da Coronavac no Instituto Butantan do que previa o Plano Nacional de Imunização. E por causa disso, enviou doses a menos da Pfizer. Só que o estado de São Paulo nega isso. Já a cidade do Rio de Janeiro, que estava com problemas na vacinação, vai retomar amanhã o calendário de imunização contra a covid. E será a vez das pessoas de 24 anos que deveriam ter se vacinado nessa quarta-feira. Só que a campanha só está garantida até sábado com a população de 23 anos. Porque a Secretaria Municipal de Saúde não deu certeza sobre a continuidade do calendário que foi divulgado originalmente, que iria imunizar toda a população adulta até o dia 18. E para que o calendário continue, novas doses precisam ser enviadas pelo Ministério da Saúde. Antes da próxima notícia, eu tenho um anúncio da Fundação Dom Cabral. Especialistas do mercado falam sempre sobre a importância de estar preparado para um ambiente de negócios em constante transformação. E para se destacar e conquistar a tão sonhada ascensão profissional, é preciso estar ao lado dos melhores, né? E uma excelente dica é a pós-graduação em gestão da Fundação Dom Cabral, que entrega muito mais que conhecimento técnico. É repertório e prática no pulso das transformações. A Fundação Dom Cabral, uma das melhores escolas de negócios do mundo, desenvolveu uma pós-graduação em gestão que aplica novas e relevantes abordagens para o atual cenário, como o Business Design, em que todo o seu aprendizado é aplicado na prática. É muito mais que um TCC. É uma metodologia ágil e ativa para criar, repensar negócios e projetar a sua carreira para o topo. Agora, você já sabe. Para desenvolver capacidade crítica, visão sistêmica e se tornar competitivo e também ampliar o networking, o caminho é a pós-graduação da Fundação Dom Cabral. Para saber mais, acesse fdc.org.br barra pós-graduação. Na economia, o ministro Paulo Guedes defendeu a aprovação de uma mudança na Constituição para parcelar e protelar o pagamento de precatórios. É sempre bom lembrar aqui para você que precatórios são as dívidas de indenizações de processos que o governo precisa pagar para pessoas, empresas e estados, por exemplo. E, segundo o ministro, o governo não tem condições de pagar os R$ 89 bilhões que estão previstos para 2021 sem cometer um crime de responsabilidade fiscal. Nunca houve uma questão de mérito no veto. É a desfuncionalidade do nosso processo orçamentário, onde poderes independentes decidem sem perceber a execução ou a capacidade de execução do outro poder. Eu não posso cumprir instruções que não venham especificadas de maneira adequada. Eu não posso cumprir. Eu não tenho como pagar os R$ 90 bilhões de precatórios esse ano. Eu não tenho como pagar. Senão eu estouro toda a legislação de teto, eu estouro toda a legislação de lei de responsabilidade fiscal. Nós cometemos um crime de responsabilidade fiscal, que inclusive já deu impeachment no Brasil. Guedes contou que chegou a pensar em pedir demissão para não incorrer nesse crime. E hoje ele estava inspirado. Ele aproveitou também para criticar o FMI. Ele disse que o fundo fez lambança ao prever uma queda do PIB brasileiro em mais de 9% para 2020. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 1,11% aos 120.701 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,66%, cotado a R$ 5,225. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,61%, cotado a R$ 6,167. Morreu hoje, aos 85 anos, um companheiro de todos os brasileiros, o ator Tarcísio Meira. Ele foi mais uma vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, desde a semana passada. Ele tinha sido entubado na UTI e tratava da doença com hemodiálise. Ele foi internado junto também com a mulher, a atriz Glória Menezes. Os dois testaram positivo para o coronavírus. Mas, infelizmente, ele não resistiu. Já a atriz está no quarto e está se recuperando bem. E o que chama a atenção nesse caso é que o casal já tinha tomado as duas doses da vacina contra a Covid-19. Mas é importante ressaltar aqui para você que nenhum imunizante tem 100% de proteção contra o contágio pelo vírus. Eu vou até resgatar para você aqui uma metáfora que a Natália Pasternak, a nossa comentarista de ciência da CBN, disse uma vez no jornal da CBN. Ela falou que a vacina é como se fosse um goleiro. Às vezes acontece um frango, né? O goleiro perde o gol. E é isso que acontece com a vacina também. Então, por isso, é importante a gente manter todas as medidas para se proteger enquanto a pandemia não está controlada. E, infelizmente, a gente perdeu o primeiro protagonista e primeiro galã da novela do Brasil. Tarcísio Meira é considerado um dos maiores artistas da sua geração. E, em mais de seis décadas de carreira, ele acumulou mais de 50 trabalhos na televisão e mais de 20 no cinema. A TV Globo, que foi a casa dele por mais de meio século, ele atuou nas principais novelas, inclusive, ao lado da mulher Glória Menezes e do filho Tarcísio. O início da carreira dele foi quase acidental, como ele contou em 2015, ao ser entrevistado no programa Roda Viva da TV Cultura. Dois anos depois da estreia, ele começou a atuar em teleteatros da TV Tupi. E, em uma das peças, ele contracenou pela primeira vez com a atriz Glória Menezes. E foi aí que ela se tornou a sua principal parceira de trabalho e de vida. E a história do casal foi um dos temas do seriado Casais que Amamos, do canal Viva, em 2020. Você ouviu Eu Te Amo. Eu te amo pra você. É legal? É legal? Não. É porque eu falo assim, olha, amor meu, amor meu, sabe? Eu só chamo ele de amor meu, né? Você não fala muito Eu Te Amo, não? Não. A gente se ama só. Não precisa falar. Ao lado dela, em 1963, ele protagonizou 25499 Ocupado, que foi a primeira telenovela diária nacional da TV Excélsior. E assim, ele se tornou o primeiro galão de novela da história da TV brasileira. Em 1967, ele se transferiu pra TV Globo, onde ele ficou até o ano passado. E o seu primeiro trabalho na emissora foi interpretar o protagonista da novela das oito, Sangue e Areia. E o seu primeiro trabalho na emissora foi interpretar o protagonista da novela das oito, Sangue e Areia. E nas décadas seguintes, ele atuou em mais de 50 programas da emissora, entre séries, minisséries e, claro, novelas. Como Irmãos Coragem, que você ouviu a trilha sonora aqui agora, A Guerra dos Sexos, Rock Santeiro, O Rei do Gado, Torre de Babel, Senhora do Destino, A Favorita. Só novelão, né? E ele também ganhou reconhecimento pela atuação em filmes, inclusive em obras fundamentais da história do cinema no Brasil, como A Idade da Terra, de Glauber Rocha. Ele também é considerado um dos maiores artistas de sua geração e foi reconhecido mais de 20 vezes com prêmios, como o Troféu Imprensa, o Troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte, o Prêmio Globo de Melhores do Ano e diversos outros. E com essa partida, o ator deixa a mulher glória, o filho e dois enteados. Ontem, a gente perdeu também o ator Paulo José. E, por coincidência, Tarcísio Meira também contracenou com ele na novela Um Anjo Caiu do Céu. Adeus. Obrigado por ter relembrado o que eu tinha de melhor. O que você acha? Mantenha o nome ao seu, mudo para... Ambrósio. Ambrósio? Frei Ambrósio, com certeza. Frei Ambrósio. Adeus, João Bebeiro. Um dia, nos veremos lá. A morte do ator foi lembrada por vários artistas, como a atriz Cristiane Torlone. Tarcísio era aquele gentleman maravilhoso, um ator que onde chegava mudava a temperatura do lugar, com aquele sorriso solar, um defensor da Amazônia. Tarcísio, você deixou um legado de luz, de amor, de esperança para esse Brasil que está tão dilacerado. Sem você, o Brasil ficou muito, muito, muito mais pobre. E a nossa cultura vai ter uma dívida eterna com você. Durante a programação da CBN, a gente ouviu o ator Tony Ramos. Ele aproveitou para falar da amizade que ele tinha com Tarcísio. A gente vivenciou muito isso, essa experiência, de uma forma inesquecível. Inesquecível. Ríamos muito, ele tinha uma risada ampla, larga, ele adorava ouvir as anedotas. Na hora de gravar, era muito importante o silêncio. E você dizia, Tarcísio, montado a cavalo, você dizia, Jesus, ele nasceu numa fazenda. A morte do ator também foi lembrada durante a sessão da CPI da Covid no Senado. Senhor presidente, apenas fazer um registro, infelizmente faleceu o ator Tarcísio Meira, vítima de Covid, é mais um desses quase 600 mil brasileiros que perderam sua vida. Senado Alessandro, lamentável e triste registro. Um dos principais poentes da cultura nacional, das artes de nosso país. E eu queria, em homenagem a Tarcísio Meira e a todas as demais vítimas da Covid nesse país, pedir a todos um minuto de silêncio. Manhã, despontando lá fora, manhã... Com a trilha sonora da novela Irmãos Coragem, em homenagem ao Tarcísio Coragem Meira, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas amanhã eu tô de volta. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no arroba juliana__deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por arroba julianadeprado. E também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais! Manhã, já é sol, já é hora E os campos se abrirão em flor E é preciso coragem, que a vida é viagem deste mundo do amor Panorama CBN As principais notícias do dia, em menos de meia hora Música Música Legenda por Sônia Ruberti